veja gente como que está meus pés de pimenta carregado usei o adubo NPK olha como que eles estão ó ó que maravilha agora dá uma olhada nos meus pés de quiabo olha 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 como que está meus pés de quiabo veja só já fiz já já fiz a colheita tá vendo agora dá uma olhada nos pés de pimenta depois que eu coloquei o adubo NPK olha como que eles estão ó ó tá vendo olha o tamanho dessas pimenta aqui olha o tamanho dessas pimenta o tamanho olha as bitola desses desses quiabeiro é e aí Obrigado.